A imagem que acaba de chegar, onde está Bruno, o garçom de 29 anos, ele é muito requisitado por restaurantes famosos aqui em São Paulo e desapareceu depois de sair de casa para ir ao banco. O Bruno ia sacar 800 reais para ajudar a mãe, mas ele nem chegou até a agência, não há movimentação na conta bancária dele. Ao sair do banco, o Bruno ia voltar para casa, ia pegar o filho de 3 anos e levá-lo para a ex-mulher. Depois, o Bruno iria trabalhar, mas o que aconteceu no meio do caminho que o Bruno sumiu? A Cris Skaff, da nossa chefia de reportagem, estava me dizendo que esse cara já trabalhou nos melhores restaurantes, nos mais renomados restaurantes de São Paulo. Diz que é aquele garçom que ele encanta os clientes, o atendimento dele torna... Quando você é bem atendido por um garçom, tirando o nosso garçom aqui, que o nosso garçom só apronta, Esse garçom aqui diz que ele encanta, ele trabalha tão bem, não precisa falar outra língua, ele fala, ele conversa, ele atende, ele ajuda, ele é disputado pelos grandes restaurantes de São Paulo. E a família agora está desesperada porque ele desapareceu. Então nós vamos tentar ajudar exibindo a reportagem e eu não tenho dúvida, porque eu acredito na força do jornalismo da Record. Reportagem na tela, balança! Muito abalada, a mãe tira da mochila o uniforme do filho e coloca em cima do sofá na esperança que ele apareça a qualquer momento. Sair assim, não voltar, isso está deixando a gente angustiado porque a gente não tem notícia nenhuma dele. Para a família, é um mistério. Ele não é um rapaz de briga, ele é bem reservado. Ele é de poucas amizades, mas aqui no bairro mesmo, todo mundo, os vizinhos, meus irmãos, que são os tios, nós aqui dentro de casa, ele não é um cara agressivo, nada, nada. A gente é um mistério que a gente não sabe, né? Porque ele nunca fez isso. Sempre que eu dormia fora, ele avisava, ouvia o Instagram, o WhatsApp, mas como ele estava sem telefone, agora ficou incomunicável, a gente está sem saber o que fazer. O que aconteceu? Por que desapareceu? Onde estará o garçom Bruno Novaes de Almeida, de 29 anos? Este jovem que aparece nas fotos. Não tomou nenhum remédio, não é usuário de droga. Nada disso. Nada disso. Desde que nasceu, o Bruno mora aqui nesta rua, na região do Jardim Capela, extremo da Zona Sul de São Paulo. A mãe dele, a Cristiane e o Matheus, um dos irmãos, estão assim, esperando que o Bruno apareça, que entre por esse portão a qualquer momento. Ele desapareceu no dia 10 de outubro, saiu aqui do portão e desceu a rua em direção à estrada do M Boimirim. Lá, ele pegaria uma condução para ir até a região de Capão Redondo, numa agência bancária. E depois disso, desapareceu. A família não tem notícias. Já conversou com os amigos, com todos aqui na região, que conhecem Bruno. Mas até o momento, nenhuma informação que leve ao paradeiro do garçom. A gente estava falando com os amigos dele, um monte de gente já mandando mensagem. O pessoal que trabalhou com ele também já está sabendo. Até agora, nada. O irmão conta que no dia do desaparecimento, Bruno acordou normalmente e pediu que ele cuidasse um pouquinho do sobrinho, enquanto ele iria até o banco. Aí ele saiu por volta de nove e meia, colocou a calça preta, o suéter, a jaqueta preta e saiu, o tênis vermelho e saiu. Aí a gente ficou aguardando, né? Aí passou horas e horas, minha mãe chegou, nada. Aí a gente dormiu. Ah, então ele foi trabalhar. Ele não deu notícia, né? Então ele foi trabalhar. Mas ele disse que ia até o banco, mas que voltaria rápido. Voltaria rápido. Isso é porque ele sempre... Ele sempre... responsabilidade com o filho dele. Aí ele deixou o filho dele com a gente, ia levar o filho dele para a casa da esposa dele. E no caso não voltou para buscar o filho dele. O filho dele ficou aí. Quem veio buscar foi a mãe. Bruno teria ido até a agência bancária para sacar R$ 800 e depositar na conta da mãe. Bruno ajuda nas despesas de casa. Mas a mãe foi até o banco e nenhuma movimentação foi realizada. Não teve nada de movimentação. Ele saiu com dinheiro para a condução? Ele foi de... Então, a gente já não sabe porque ele pegou a carteira de trabalho. Não sei se ele saiu com o dinheiro, entendeu? Porque estava escuro quando a gente saiu do quarto lá. Mas não sei se ele estava com o dinheiro no bolso, porque ele também não falou. Bruno não tem problema de saúde. E a família desconhece desavenças ou ameaças que ele tem envolvimento. Aparentemente, ele estava tranquilo. Não tinha relatado nenhum problema para a gente que ele estava passando, se ele estava sofrendo alguma ameaça. Ou se ele não sei. Ele não passou para a gente, entendeu? Segundo a mãe, o filho é bem conceituado na profissão e gosta muito do que faz. Bruno trabalha como garçom na região da Vila Olímpia. A família registrou um boletim de ocorrência. O que preocupa ainda mais é que Bruno saiu sem celular e sem os documentos. Ele foi assaltado no dia 19 de setembro. E os documentos dele só foram encontrados agora, dia 14 de outubro. A família relata ainda que Bruno não tem motivos para assumir. E nunca fez isso anteriormente. E o que eles mais querem é localizar Bruno o mais breve possível. A gente pensa que cadê meu irmão? A gente fica preocupado, né? Saber se está bem ou se não está, se está vivo, sei lá. Ou surtou, não sei. E a gente não sabe o que se passa. Eu quero meu filho de volta, de qualquer maneira. Porque é uma aflição, a gente não sabe onde ele está, com quem ele está. Essa angústia que eu estou sentindo é uma coisa que não tem explicação. Meu filho ter sumido, saído e não voltar mais. Olha, a exibição da reportagem pode colaborar para que Bruno seja encontrado. Se ele teve um mal súbito, se ele teve um problema de saúde, foi levado e talvez não encontraram os documentos. Ou talvez não tenham conseguido localizar a família. E ele pode estar nesse momento num hospital, numa clínica. Nossa torcida para que alguém que tenha visto o Bruno entre em contato. Vou pedir para colocar o nosso WhatsApp. E quando eu falo essa frase, não é uma frase da boca para fora, não. Eu acredito muito, 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 muito no jornalismo da Record. Ah, eu estou sem aqui o telefone. Daqui a pouco eu vou passar o WhatsApp, daqui a pouco eu coloco. Fala para mim o número, Gustavão. Desculpa. 9-9789-7777. Olha, e pode mandar texto, né, Gotinho? Não manda texto, não adianta ligar. Não precisa ligar, tem que escrever. Nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar porque a gente aqui bate firme e o jornalismo da Record é exatamente para encontrar as pessoas. Você viu?